Não quer andar, qual chama ela, trapo? Olha aí, armada! Menino, toma cuidado aí, bem aqui. Você vai acabar se machucando, viu? Já é ela, minha trapo. Viado, fudil, velho. O cara pegou as duas armas e me dá só peito ainda de... Já são 80, viado. Como é que pode uma coisa dessa, né? E ainda morre, trapo. É o que eu acho mais impressionante de tudo, viado. Como é que uma espécie dessa ainda morre, viado. Não, aqui eu já morri, trapo. Não dá muita coisa em consideração, não. Porque eu já morri, pô. Só tô vivo aqui, pela graça de Deus só, tá ligado? Vamos lá. 180 por cano no peito. Olha isso, viado. Menina, onde eu tô tomando tanto tiro, viado. Meu Deus, viado. O cara botou uma mina até extra aí dentro do skipinho, viado. Viado. Que cara desgraçado, viado. Ah, fiz três kills, né? Fiz três kills, pra quem não tinha... Mano, olha que azar, viado. Tinha um cara dentro do skipinho, o cara tá com a mina dentro do skipinho ainda. O que eu tô te tacando de faca nos outros é brincadeira, tá? Você não tá me esperando aqui pra tocar. Esquece. Fala dele. Mano, eu vou cair nesse aqui que carrega, hein, viado. Esse aqui acho que é mais hype, né, tropa? É mais jogo, eu cair nesse aqui que carrega. Mas cadê o avião, viado? O cara tá passando um aviãozinho aqui já, né, pra fazer a boa pra nós. Pode que tenha um cara caindo aqui também, viado. Pessoal acham uma arma aqui dentro primeiro. E aí pra você, não. Onde o capivara, miserável? Tá me tacando faca, viado. Tá me tacando faca, viado. Hum, o cara tá um tiro, viado. Meu Deus do Senhor, amado! Que isso, viado. Que drop disputado da peste, viado. Que drop disputado da peste, viado. Nunca vi tanta gente querendo um drop igual esse aqui, velho. Moleque, agora eu tô muito full, tá? Agora eu tô muito full, rapaziada. Que isso, loucão, que tá passando de carro aqui, velho. Não, corre não, moleque. Corre não que eu vou te pegar bolado. Vou te pegar bolado, não ligo. Vou deixar minha vigila, eu deixo. Ai, preto. Não dá pra pegar, não. Carro que eu tô dando de peito nesses caras, é brincadeira, tá? Esse cara deve tá puto comigo, tropa. Minha caça tá ali na frente. Vou pegar esse drop, vai. Não sei o que vai vir, né? Eu tô full loot, né, tropa? Eu tô full loot já, mano. Nem preciso de muita coisa, não. Mano, tem que ligar o ar daqui, tropa. Calma aí. Que da hora, condicionado aqui. Não, Bruno, abriu live que horas? Mano, hoje eu abri a live um pouquinho mais tarde, hein, tropa. Hoje eu abri a live era que horas, seu milho? Era umas oito e meia, né? Oito e meia eu tava um. Mas eu tô acostumado a abrir umas sete horas todo dia, mano. Sete horinhas. Olha o carinha ali, cês viram o carinha passando? Que isso, viado? Como é que o cara fica... Minha mira sambou na cabeça do cara aqui, tropa. E o outro para de correr não, viado. Correndo infinito aqui, filho. Eu vi outro cara aqui, velho. Olha lá, ó. Ah, agora tu deita, né, danado? Toma cuidado aí, senão você vai... Ó, o cara passou por cima da minha linda e não morreu, velho. Receba. Recebo. Toma. Comprar mais uma caça aqui. Salve pro fã do Nobru, tamo junto. Obrigadão pelo carinho. Salve, Russo GG. Não joga mais com o Freitas? Lógico que eu jogo, tropa. Mas nós temos que marcar, tá ligado, mano? Tem que marcar, tropa. Não é bagunçada assim, não, mano. É marca num dia, faz uma thumbzinha, o outro também faz e aí nós joga. E o Freitas também tava com medo de jogar comigo, aquele miserável. Tô que tava com medo de tomar ban, tropa. Só que o pai tá liberado, né, pra jogar ranqueada. Nós nem usa mais bypass, que ele esquece. Agora nós tá... Calma aí, amigão. Calma aí, amigão. Essa mirabamba sua aí, cara. Cara, me deu uma chuva de peito com aquela mirabamba dele. Cês viu, tropa? A novinha senta a pampa. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe. Comprou tá caça. Cara, essa aí caiu longe, hein, velho. Essa aqui caiu longe, hein, tropa. Valeu familiar, 16 mil pessoas na live. Quase 17, cara. É nóis, rapaziada. Vamo que vamo. Jogar com aleatório. Pô, tropa, o foda sabe o que que é? Eu não tô conseguindo falar no meu microfone, né, mano? Eu acho que eu vou reinstalar meu emulador só pra eu conseguir falar no microfone. Mano, porque jogar com aleatório é muito massa, tropa. Dá resenhada, pá, tá ligado? Vou tentar fazer isso aí depois. Olha o carinha lá. Ele tá tomando tiro de outro cara, velho. Olha o nome do maluco que tá vivo, velho. Neguinho enroludo. Que cara miserável, velho. E aí, meu filho, tava trocando tiro contra quem? Era esse cara aqui mesmo, é? O que vocês morreram? Ah, vocês morreram pra... Pra aquele cara ali, hein? Mano, 16 kills, hein, tropa. Essa partidinha aqui, nós tava com muita mira, filho. Acho que essa aqui não tem nem como entregar. Vem se eu quisesse. Tô. Matar os carinha daqui de cima logo. Se eu volto, eu mato aquele cara da tiroliza lá. O cara tava escondido, velho. Aí é foda. Queria voltar ainda, olha, vê se pode, olha, uma carniça dessa. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Olha o carinha aqui, velho. O cara tá não, a gente tá no skipinho. Mano, eu vou infernizar esse cara ali, ó. Olha o nome do cara que eu matei, neguinho enroludo. Infernizei com a vida dele, tropa. Mas ele me deu muito capa também, que eu tava paradinho atirando. Foi calculado, tropa. Foi calculado. Agora falta só o carinha de lá, ó. Ele tava atirando naquela hora lá que a gente veio pra cá, tá ligado? Porque tem três caras vivos, velho. Eu, telador e mais um, filho. Será que ele já veio pra cá? Eu acho que ele ainda tá por aqui, velho. Olha o que ele já veio. Não tá aqui ainda, né? Tá. Ah, o cara gastou muito gelo aqui, velho. Tá temperando o granado aí, rapaz. Vai ficar temperando o granado aí, rapaz. Eu pulo pra dentro do gás, minha amiga. Eu venho atrás, tá? Eu venho atrás. Dentro do gás, rapaz! Ai, meu Deus do céu. Valeu, família. 18k na live. Lembrando que depois dessa daqui a gente já começa um solo versus duo. E depois solo versus squad. Demorou, rapaziada? Agora eu vou jogar a X1 contra o telador aqui, hein, família. Vou jogar o X1zinho contra o telador aqui, hein, tropa. Será que vai dar bom, mano? Será que a gente vai amassar ele, família? Pra quem confia no número zero, então digita um, deixa o likezão insano que o meu contato é 3, hein. 1, 2, 3, deixa o likezão insano. É isso, meu filho. Calma. Calma que você tá nervoso. Você já me deu um capinha já, cara. Calma aí, cara. Calma aí que você tá nervoso, patrão. Eita! Já volta, volta, volta. Bota que eu deixo você fazer o round 2 aí. Volta, relaxa. Ele já tomou o primeirinho de carapina, filho. O primeiro de carapina ele já tomou, filho. É, patrão. Aí não deu pra você, né? Aí não deu pra você, né, homem? Dois tapas de carapina agora. Agora ele não tinha mais injeção, né, rapaziada? Se ele tivesse injeçãozinha ainda pra ele voltar de novo...